Está a chegar a nova novela da SIC É uma razão muito importante para eu querer aquelas terras Adoro o mistério Uma história absolutamente apaixonante Não acho justo o que meu pai está fazendo com ela, não? Está gostando mesmo nas almoças, não está? Protagonizada por um grande elenco É babado forte, babado dos nós Terra e Paixão, a esperança é uma semente Prevemente na SIC